Passou-lhe todo. Ele vai descobrir primeiro que toda a gente, como é que vai ser o fim do mundo. Os homens conseguem ser uma caixinha de surpresa às vezes. Não. Há exceções. Estás a falar de mim, amor? Não, por acaso até nem estou. Achas que eu não dei conta que tu estavas a tirar as medidas à prima da Fátima? Eu? Sim, nem sei o que elas estão. Ah, não, não sabes. A nossa família é mesmo assim. Ela nunca passa despercebida. A Yabrona. A Yabrona é que é um canhão. Não achaste, ó Fábio? Eu só tenho olhos para a Célia, está bem? Isto de facto a cobardia é mesmo a mãe da crueldade. Carlos, te vai. Oh, Cássio. Se calhar era melhor fazer um chá ou uma coisa qualquer. É bom que ele só apareça daqui a uns bons dias. Quando a Fátima estiver mais calma. Se aquele... Se aquele gajo venha aqui os cotos dele, Dona Lé, eu mato. Eu juro que eu mato. Oh, Fátima, tem calma. Amanhã falas com ele com calma. Vais ver... Falar, Dona Lé. Falar, Dona Lé. Desde... Vais lhe dizer o que tenho aqui engasgado? Eu sei que... Vou-me andar... Calma, Fátima. Eu sei que tu estás muito desiludida. Tens toda a razão para estares. Ele portou-se muito mal contigo. Dona Lé. Eu hei de ter cem anos. Hei de usar frango. E não ter dentes. Que eu nunca me vou enquecer do que eu me vejo passar hoje, Dona Lé. Eu sei. Eu só queria um dia feliz. Eu só queria um dia feliz. Ai, dói-me um coração. Dói-me um coração. Dói-me um coração.